Hoje é um dia muito especial, assim como muitos outros, aqui como embaixador dos aposentados, muito além de trazer notícia pra você, é trazer dinheiro pra você e pra sua família. É com isso que me deixa muito feliz, todos os dias aqui, de estar trazendo várias informações e novidades. E essa live, ela também se diferencia por ser especial, porque eu tenho certeza que você quer receber esse dinheiro do 14º salário. E é nesse vídeo, é nessa live que você vai ganhar. E eu vejo que muitas pessoas que acompanham aqui o nosso canal já estavam à espera desse grande dia de poder receber esses valores aqui. E é com isso que eu trago pra vocês a notícia que sim, é você mesmo que tá assistindo aqui que vai ganhar. Você já tá sentindo que vem coisa boa pra você. Então me acompanha até o final desse vídeo aqui, eu tenho poucas notícias pra trazer. E aí nós já vamos pra esse belíssimo sorteio aqui, que eu quero fazer pra gratificar você, que assiste os nossos vídeos, que acompanha as nossas lives aqui do canal. Eu faço isso com muita gratidão, porque todos os dias Deus me dá o melhor, que é a minha saúde, é o meu potencial de poder falar com todas as pessoas, de poder mudar a vida financeira de milhares de pessoas no Brasil inteiro. Eu quero agradecer a todos os membros aqui do canal, que se tornam aqui e apoiam esse canal. Você pode inclusive se tornar membro aqui e ter uma exclusividade comigo, clicando ali no seja membro, você vai para o grupo exclusivo dos membros do canal da João Financeira. Esse canal é a maior família do Brasil de aposentados e pensionistas, e eu fico muito feliz de trazer sempre notícias iguais a essa aqui. E muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo vão ganhar um prêmio em dinheiro. E provavelmente seja isso que você está esperando já no vídeo de hoje, que é o 14º salário sendo depositado pra você. E é por isso que é aqui na sequência agora que eu vou trazer algumas notícias que são importantes pra você, e que precisa mudar ainda mais. Eu vou fazer uma ligação, já estou com o meu telefone preparado aqui das pessoas que realizaram o cadastro aqui na live premiada pra receber também o 14º salário, e não se preocupe, porque é mais de uma pessoa que vai ganhar esse sorteio no vídeo de hoje, que vai ser um 14º salário pra você. E o legal, o interessante de tudo isso também é que muitas pessoas que ganharam, quem sabe elas estavam na mesma situação que você. tinham muitas contas, muitas dificuldades a pagar, e na mente delas, na imaginação, elas nunca imaginavam que iriam ganhar. É sempre aquela descrença, aquela falta de fé que infelizmente afere as pessoas no dia de hoje. Então a fé, que você bem sabe, é acreditar naquilo que ainda não se pode ver. E se tiveres fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é a menor semente do mundo, você pode conquistar, e é isso que eu quero trazer pra você. Então, nós temos também agora as notícias que eu vou trazer, nós vamos pro sorteio já na sequência. E pra você ganhar esse prêmio é muito simples também. Você precisa ter apertado o botão do like, que isso é de graça pra você também, e tudo que vai vir nesse vídeo aqui, nada você precisa pagar por isso, porque aqui é um canal de famílias iguais a você, então nada você vai precisar pagar. E eu quero fazer essa pergunta, já que apareceu o telão virtual aqui, é quem vai ganhar esse prêmio? Porque todas as vezes quando eu perguntei isso, que a pessoa colocou um comentário, eu quero ganhar, eu preciso ganhar, ou talvez aquelas pessoas que estejam muito confiantes, falaram assim, eu vou ganhar. Vamos ver, essa é a primeira regra também, além de apertar o like, é colocar no comentário ali quem é que vai ganhar. Coloca também a sua cidade, a sua região, eu quero ver pra onde vai esse prêmio, pra onde vai esse 14º salário. Eu vou ganhar aqui da cidade tal, aqui do Rio Grande do Sul, aqui do Rio Grande do Norte, aqui da Bahia, aqui do Salvador. Coloca, eu vou ganhar, ou eu quero ganhar, coloca a sua cidade. Eu vi que o pessoal lá do Facebook tá curtindo também, que pode ganhar. O pessoal lá do Facebook também, todo mundo que fez lá também o cadastrinho que colocou aqui, que vai ganhar, vai poder receber também. Quem já apertou o botão do like aí, o pessoal de Salvador aqui também, a Crenilda Rocha, né, a Crenilza Rocha, lá de Salvador, falou que vai ganhar. A Marli Aparecida Ramos, lá de Sorocaba, falou que vai ganhar também. A Rosângela Souza falou que vai ganhar, lá de Ipatinga, Minas Gerais. A Janete Silva falou que eu quero ganhar, inclusive ela é membro aqui do canal também, também pode ter essa oportunidade. Eu quero trazer aqui duas notícias antes de trazer esse prêmio, eu quero saber qual a cidade que vai ganhar. Olha só, duas notícias que eu vou trazer aqui. Inclusive, eu vou ver se a produção consegue colocar na tela, eu vou mandar para a produção aqui já, uma das notícias também, que diz assim, o INSS já no início do ano falou que ia zerar a fila dos benefícios, falou que logo que o Lula assumisse, o presidente do INSS, que tivesse alterações, não ia mais ter fila do INSS. E eu disse que isso seria muito difícil também, porque a fila está muito grande, tem muita gente esperando por benefícios. E o que eu quero dizer com isso? O Lupe diz que a fila do INSS só zera no fim do ano. Então, as pessoas que estão se aposentando, que já têm os seus direitos, está muito demorado. Elas complementam, elas ficam pagando lá para o sonho da sua aposentadoria, ou infelizmente de sua pensão, ou infelizmente um benefício da Previdência Social, e acaba demorando tanto tempo. E o que era para começar com fila zerada no final de ano, que era para corrigir os problemas, não vai acontecer. Então, isso a gente já pode se esperar aí, que não é uma coisa tão boa. É claro que a gente vai melhorar as notícias, porque vai ter premiação aqui em dinheiro para você que está assistindo. Então, não está sendo cumprida aí essa promessa, porque não é tão fácil quanto parece. Falar durante a campanha é fácil, mas fazer vai ser diferente disso. E a segunda notícia que eu quero trazer aqui, que enquanto não vem as notícias boas aqui, que vai ter na live de hoje, olha só, a contribuição do INSS aumenta e tem impacto maior sobre os mais pobres. Que Brasil é esse? Que país é esse que as pessoas que têm mais dificuldades financeiras são as pessoas que mais sofrem? A contribuição da Previdência Social varia entre 7,5% a 14%, dependendo da remuneração de cada trabalhador. Então, isso é cobrado, é descontado de forma obrigatória das pessoas que trabalham para conseguir se aposentar e cada vez fica mais difícil. Então, eu convido você a estar nesse canal aqui para cobrarmos mudanças, para cobrarmos modificações, para que você tenha melhorias aí no seu benefício. Então, agora eu vou falar a terceira regra para nós partir para o sorteio, para nós saber, então, realmente, se é você que está aí, que achou que não ia ganhar, vai ganhar. Eu preciso que você atenda a essa regra aqui, porque a outra vez teve uma pessoa que foi para ganhar o sorteio e não tinha efetuado uma regra principal que tem desse vídeo para poder receber, que é compartilhar esse vídeo. Então, eu vou dar aqui alguns segundos para que você compartilhe. Pode ser no WhatsApp da sua família, pode ser no seu Facebook para compartilhar. Inclusive, o pessoal do Facebook que está compartilhando vai aparecer aqui na tela, então, não esquece. Pega esses 10 segundos que eu vou dar aqui para compartilhar. Pode colocar no seu WhatsApp, no seu Facebook, no grupo da sua família, compartilha, que agora nós vamos partir para o sorteio e se você não tiver compartilhado, aí você pode perder o prêmio e é prêmio em dinheiro. Eu vou fazer a ligação e a produção confere sempre se a pessoa acabou compartilhando ou não. Então, esse é o momento de você compartilhar. O que eu vou fazer o sorteio agora é ligação ao vivo aqui, porque aqui a cobra fuma. Aqui o negócio é ao vivo. Então, como eu falei, vai ser mais de uma pessoa que vai receber valores hoje em dinheiro de 14º salário aqui do nosso canal. Vão ser várias pessoas. Inclusive, vai ter mais sorteios aqui para você não ficar triste se você não ganhar o prêmio aqui do nosso canal. Inclusive, eu estou dando esse tempo para o pessoal compartilhar aqui para poder ganhar. Quero mandar um abraço aqui para a Fátima Januário, que mandou uma frase muito linda aqui. João, que seja feita. A vontade de Deus lá de Campinas. Muito bonita a frase aqui que a Fátima Januário colocou. Então, o pessoal está compartilhando a live. O pessoal saiu para compartilhar já para voltar. Quero agradecer ao Carlos Isidoro, que acabou se inscrevendo no nosso canal, que uma das regras também é estar inscrito no nosso canal. E a gente vai dar aqui 10 segundos para o pessoal compartilhar já. A Elaine falou que já compartilhou também para poder receber o prêmio. Esperando o pessoal terminar de compartilhar. E aí, a gente já vai seguir para o sorteio, porque aqui o prêmio é ao vivo no nosso canal. Vamos começar, então, com o primeiro sorteio da live de hoje. Enquanto o pessoal está terminando de compartilhar, eu quero mandar um abraço para os membros aqui. A Neuza Maria Rodrigues, que é membro do nosso canal. A Consuelo Alves Souza, que é lá da Bahia também. Ela é membro do nosso canal. A Adelaide Couto, que é membro do nosso canal também. O Francisco Chagas, que está aqui já participando do nosso sorteio. Então, o pessoal já compartilhou, né? O Lorival Machado falou que mandou no WhatsApp dele. A Neuza Maria Rodrigues também compartilhou. Vamos para o primeiro sorteio. O primeiro sorteio começa agora. Não esquece, confere se você compartilhou, se você deixou o seu like para poder ganhar também. Eu vou fazer o primeiro sorteio aqui. Vai aparecer na tela os números sorteados. E vai ser mais de um. Então, não saia da live, que se você não ganhar na primeira, pode ganhar na segunda. E a ligação, gente, é por vídeo. Eu vou pegar meu celular, eu ligo por vídeo. A pessoa tem que atender, vai aparecer. Será que é você que vai aparecer nessa toalinha, nessa telinha de telefone aqui que eu vou ligar agora, gente? Você está com essa esperança aí de ganhar esse prêmio também? Um 14 salário na sua conta e presente meu aqui, do embaixador dos aposentados para você. É você que vai ganhar. O pessoal lá de Campina Grande está aqui comentando. Falou que quer ganhar também. O pessoal agora já voltou com tudo. O pessoal já compartilhou a live também aí, que vai receber esse prêmio aqui. Está muita gente hoje na live. É incrível a nossa audiência aqui, principalmente quando é premiação em dinheiro. A gente está surpreso com tantas pessoas aqui que estão participando dessa live hoje. Eu estou feliz com essa audiência e é por isso que você vai ganhar. Agora o pessoal que compartilhou já voltou para a live. E agora vamos para o primeiro sorteio aqui. Já vou receber da produção o primeiro sorteio da live premiada de hoje, que são vários, gente. Eu vou salvar o número aqui. A produção já me mandou. Eu estou salvando aqui. Será que é o seu, gente? Olha só. Esse número aqui... Olha aí. 2.537 é o sorteado ou a sorteada de hoje. Eu vou salvar aqui hoje. Vamos ver aqui quem que vai para o primeiro prêmio de hoje. Eu vou fazer a ligação. Vou compartilhar na tela. A produção só coloca na tela quando a pessoa atender o telefone. Vamos ver aqui, espelhar para o PC. E aí a gente já vai fazer a primeira ligação do vídeo de hoje. Vamos ver quem é que vai ganhar, gente. Olha só. E a produção vai passar aqui já para mim poder compartilhar essa live de hoje. A gente vai conectar aqui o nosso aparelho para aparecer na tela. Então fica aí que o sorteio vai começar já em instantes. Eu estou colocando aqui já a produção... Vou pedir um auxílio para a produção aqui na opção para... Aqui o negócio é ao vivo, gente. Para espelhar meu telefone para aparecer a pessoa que vai ser sorteada agora. A produção já vai colocar aqui no meu telefone celular o número da pessoa sorteada. São inúmeros sorteios que a gente vai fazer agora. E o primeiro já está pronto. O primeiro está pronto. A Francisca Máxima está aqui e falou que quer ganhar esse dinheiro aí. Então não saia porque são vários sorteios. Já está pronto, espelhado na tela. Eu vou tentar fazer já a primeira ligação aqui. A produção coloca na tela após a pessoa ser contemplada. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar aqui. Vamos ver aqui para mim salvar de novo a numeração da pessoa que eu vou ligar aqui. Vamos fazer aqui a ligação via WhatsApp já em instantes. Será que vai ser você, gente? Será que é você que está aí nessa telinha? Que vai ganhar esse número hoje? Hoje está... Meu telefone hoje está bem feliz. Ele já viu. Eu acho que é por isso que você vai ganhar hoje. Vamos ver esse número que eu salvei aqui hoje. O primeiro número, gente, não consegui salvar com o WhatsApp. Então a pessoa tem que ter o WhatsApp. Deixa eu tentar aqui já... Colocar aqui... Eu vou fazer mais um sorteio porque o primeiro número que a gente pegou aqui não tinha WhatsApp. A gente tem a pessoa, no mínimo, tem que ter um WhatsApp para a gente poder contemplar. Então eu vou fazer mais uma ligação aqui para nós podermos fazer o sorteio de hoje. Vai fazer o sorteio de novo a produção aqui. Porque o primeiro sorteado, o sorteado, o negócio é ao vivo, não tinha WhatsApp. E a pessoa precisa ter o WhatsApp, ok? Ok, então 24.873 é o outro ou a outra sorteada do dia. Então eu vou fazer aqui já... Vou adicionar uma pessoa. E vamos ver quem é que é. Sorteio do 14º salário. Vou adicionar e vou colocar o nome no meu telefone. Será que é você que está aí comentando? Você está nessa expectativa também, se é você que vai ganhar? Vamos ver aqui se essa pessoa tem o WhatsApp, gente. Vamos ver aqui. Vamos ver se a pessoa tem o WhatsApp. A produção hoje está me dando só número que não está atualizando. Mas deixa eu só ver se eu vou conseguir aqui. Vou fazer até uma ligação primeiro. Para mim fazer a atualização do WhatsApp, porque a pessoa precisa atender o WhatsApp. Sorteio do 14º salário. Olha, aqui eu já recebi aqui. Agora a pessoa tem o WhatsApp. Vamos fazer a ligação via vídeo. Se a pessoa atender, pode ser você. E se não for você nessa primeira ligação, pode ser você na segunda ligação. Vamos ver se a pessoa vai atender. Está chamando, hein? Se não é o seu telefone, nessa chamada pode ser na segunda chamada. A ligação do sorteio de um 14º salário para você, minha gente. Vamos inserir a chamada aqui na tela. Daqui a pouco aparece a pessoa também. Será que a pessoa vai atender? Olha só, está chamando, hein? A pessoa, depois quando vê esse vídeo, que não atendeu a ligação, que ia receber um prêmio, vai ficar muito triste. E agora pode ser o azar de uma pessoa, pode ser a sua sorte. Eu vou deixar chamar mais uma vez. E a pessoa acabou, infelizmente, perdendo o prêmio do 14º salário. Então, agora o que a gente vai fazer? Vai fazer o sorteio de mais um prêmio. Então, é, pode ser você mesmo que está aí agora, que não foi o seu número, vai ser o seu número agora. Será que o pessoal não está querendo ganhar dinheiro hoje? É um negócio ao vivo aqui, gente. Vamos fazer mais um sorteio aqui. E vamos colocar aqui para nós fazermos mais sorteios aqui do 14º salário, gente. Coloca aí. Eu quero agradecer os membros que estão aqui. O Luiz Carlos acabou de se tornar membro do nosso canal também. Entende a importância de apoiar um canal. E já estou recebendo aqui, então, a produção vai fazer o segundo número aqui do sorteio, ok? Vamos fazer aqui já. Vamos ver se a produção já sorteou. 12.918. 12.918. Olha só, vamos ver se essa pessoa aí tem o WhatsApp. Ó, agora eu já consegui um número aqui, gente. Ó, vamos ver quem é o sorteado ou a sorteada dessa live aqui. Vamos lá. Vou fazer a ligação, depois que a pessoa atender, a produção coloca na tela. A segunda chamada. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, João? Tudo. Como que é o seu nome? Graziele. Ó, Graziele, parabéns. Você sabe que você já ganhou uma premiação aqui da João Financeira. Foi surpresa para você a ligação aí, Graziele? Muito, muito. Eu estava ali assistindo o vídeo e nem sabia que ia ganhar. Olha aí, parabéns. Qual que é a sua cidade aí, Graziele? É Santa Mara. Santa Mara. Santa Mara da Interatriz. Olha só, que legal. Eu fiquei muito feliz que você acreditou, você tinha esperança, expectativa aí de Santa Mara que você iria ganhar esse prêmio? Sim. Ah, eu fiquei muito feliz que você... Eu não ia pensar que eu ia ligar. Olha aí, ó. Que parabéns. Eu também fiquei... Meu Deus, muito obrigada. O que você vai fazer com esse dinheiro aí? Daqui a pouco eu já vou falar o valor que você acabou de ganhar, mas o que você vai fazer com esse dinheiro aí? Olha, eu vou comprar comida para dentro de casa, vou pagar algumas dívidas e o resto eu vou guardar. Que legal. Parabéns. Eu fiquei muito feliz que você ganhou esse prêmio. Eu quero que você mande um recado para as pessoas que estão aí assistindo, porque vai ter mais premiação, inclusive, nessa mesma live aqui. O que você disse para as pessoas que estão aí assistindo sobre isso? Olha, eu digo assim para não perder a esperança, porque tipo, foi de repente, eu nem imaginei que eu ia ganhar. Eu estou até nervosa. Então, parabéns. Eu fiquei muito feliz junto com você, que você ganhou esse prêmio também. Foi a sua fé também que salvou você aí para ganhar esse prêmio. Vai ter mais pessoas que vão ganhar. E você acaba de ganhar, então, um prêmio de R$500,00 que vai para a sua conta. Daqui a pouquinho já há um Pix, que a nossa equipe vai entrar em contato com você. E você continua participando também nas próximas lives. Os sorteios vão continuar também. Tanto quem acessa o blog da João Financeira, quem acessa aqui as nossas lives, tem direito aí a poder receber esse prêmio. Então, parabéns, Graziella. Que Deus abençoe você e a sua família também. Obrigada, João. Um abraço para você e para a sua família. Tchau, tchau. Tchau. Olha só, pessoal. Já viu aí que a primeira contemplada da live de hoje já ganhou prêmio. Mas, como eu falei que vai ter mais premiações aqui, você ainda vai ter a oportunidade aqui. Vai ter mais um sorteio aqui. Tem mais prêmios aqui chegando. Inclusive, não esquece depois aí, se você não apertou o botão do like, depois nós vamos conferir se a Graziella também já tinha apertado botando o like, se ela já estava inscrito no nosso canal. Provavelmente sim, porque ela disse que estava assistindo a nossa live também. E se ela também compartilhou a nossa produção. Confere antes de fazer o pagamento para ela, que ela vai receber aí R$500,00 hoje já de prêmio, de 14º salário para ela. E os valores depois vão começar a aumentar na live de hoje aqui, gente. Olha só. A Maria Pereira, inclusive, ela é membro do nosso canal, falou que quer ganhar também. A Lúcia Araújo, ela disse que tem fé que vai ganhar, gente. A Valdeci Martins aqui. Olha só aqui. Vamos ver quem é que está aqui. A Lúcia Araújo falou que não perco as esperanças da minha fé. Parabéns por isso. Isso aí salva muita gente. Já vi muitas pessoas que não estavam acreditando e que ganharam o prêmio também aqui no nosso canal. A Maria de Oliveira falou que quer e precisa também. Vamos partir para mais um sorteio e o negócio vai pegar fogo hoje. Nessa live aqui tem muito dinheiro chegando para você. Isso aqui eu faço por quê, gente? Isso eu preciso deixar claro para vocês. Porque Deus foi tão bom na minha vida, trouxe tanta coisa boa na minha vida para me espalhar para as pessoas. Porque quem sabe hoje o pouco para mim pode ser muito para você. E por isso que eu tenho feito isso, eu tenho tentado espalhar as minhas melhores sementes. Ajudar as pessoas que tanto precisam. Quem sabe seja você, quem sabe seja a sua família, que tem contas atrasadas. Que talvez tenha muitos empréstimos consignados. Que talvez esteja com a conta de luz atrasada, com a conta de água, com várias dificuldades. E é para isso que serve aqui a nossa família. Serve muito além de trazer orientações financeiras, trazer opções do crédito consignado mais barato. A João Financeira tem feito um trabalho fantástico com as pessoas. Porque quando você entra em contato com a empresa da João Financeira, quando você está atrás de um empréstimo consignado, são pessoas que fazem uma consultoria financeira lá. Nós temos acesso a vários bancos do Brasil inteiro. E quando você chama através do nosso link, inclusive vai estar disponibilizado aqui, quem sabe se caso você não ganhar hoje esse prêmio em dinheiro, porque vai ter mais aqui nessa live, então continua assistindo. Eu vou deixar o link disponibilizado aqui. Você clicando ali de qualquer lugar do Brasil. Você vai ser atendido pela equipe da João Financeira. Vai ser feita essa consultoria financeira. E o dinheiro cai muito rápido na sua conta. Nosso atendimento é agilizado, cai o dinheiro automaticamente. E principalmente com segurança. Além das melhores taxas de juros, você sabe que está com a melhor equipe de crédito consignado do Brasil na sua mão. Então pensou em dinheiro, o nosso slogan é fale com o João e saia com o dinheiro na mão. Você vai falar com a nossa equipe que eu treinei, porque eu não consigo atender todo mundo, mas quem sabe não. Eu vou estar lá hoje atendendo o link que vai estar aqui fixado se você precisar do empréstimo consignado. Muito obrigado a Cindy Costa. Acabou de se inscrever aqui no canal e vai poder receber os prêmios aqui também do nosso canal. Vamos lá, vamos falar agora já para o nosso próximo prêmio aqui. Que a Maria Hilária Lousada falou que está com conta de luz atrasada. Que Deus me ajude aí para ela ganhar. Ela falou assim. Então vamos lá. O segundo sorteio agora, a gente vai começar agora. Mas não esquece. Todas as pessoas que ganharam, gente, elas colocaram no comentário assim, eu quero ganhar ou vou ganhar. Então se você não botou aí, agora é a hora de ferver esse comentário aí, gente. Que isso aí eu tenho certeza que chama a sorte. Porque todas as vezes que a pessoa ganhou, ela tinha escrito alguma coisa no comentário. Eu vou ganhar, eu já ganhei ou eu preciso. A pessoa colocou assim no comentário. Então ferve esse comentário aí. E se você não apertou botando like, aperta agora. E depois já confere se você compartilhou. Porque agora é a hora do segundo sorteio que vai ter mais. Vai ter mais. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá para o segundo sorteio de agora aqui que eu já vou salvar. A produção vai fazer aqui. E vamos ver de qual cidade, qual região que vai esse prêmio aqui, gente. Eu acho que é você que colocou aí no comentário. É o 483. É o 483, gente. Eu quero só ver de que lugar do Brasil. Até eu estou curioso agora, gente. Eu quero saber de que lugar do Brasil vai ser esse próximo prêmio aqui. Vamos lá. Vou salvar o número agora. Vai ferver nesse comentário aí, porque isso aí dá sorte. A gente pode ter certeza disso. Dá muita sorte. Eu vou atualizar o meu WhatsApp aqui, que eu salvei esse número. Ainda não apareceu o WhatsApp. Vamos fazer de novo aqui. Deixa eu ver aqui. A gente já vai ajustar a transmissão da tela. Daqui a pouquinho, já que caiu a transmissão da tela. A produção vai vir aqui e já vai fazer a conexão de novo aqui para nós. Espera aí que eu já vou sortear agora, gente. Segura a onda aí. Que eu acho que é você que está no comentário aí. Agora deu certo. Agora só eu vou precisar conectar de novo o meu celular, né? Local cast. Vamos conectar com aqui. E espelhar o telefone para PC. Vai, acho que eu acredito que já vai dar certo aqui. A produção só confere se já apareceu aí. Aí, agora eu vou fazer a ligação. E vai ser o próximo prêmio. E não sai, gente, porque tem mais prêmio. Essa live hoje está incrível. Está incrível essa live de hoje. Olha só. Vamos fazer a ligação aqui. Vamos ver que lugar, quem é e se a pessoa vai atender o telefone. Depois que a pessoa atende a produção, já vai deixar pronta para botar na tela aí. Vamos ver de qual lugar, qual a cidade, qual a região. Vamos ver se é você, quem é que está aí que vai receber esse prêmio. Se não é você, não saia, porque vai ter mais premiações. Olha só. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Como é que vai? E, João, finalmente eu te conheço pessoalmente, hein? Olha aí, viu? Virtualmente. Já sabe que já vem coisa boa para você, né? Como é que é o seu nome? Meu nome é Maria Salete Dias Barbosa. Olha só, parabéns. E aí, o que você está fazendo comigo? Olha só, a senhora hoje ganhou uma premiação, que a senhora fez o cadastro para receber, né? Prêmios em dinheiro da João Financeira. E por isso que eu estou ligando para a senhora para passar essa notícia boa. Que maravilha! Quanto, João! Ó, já está curiosa para saber o prêmio, nós já vamos falar, já vou contar para você. Pode, pode. Então, me conta aí o que você vai fazer, dona Maria, com esse dinheiro que a senhora vai receber, hein? Vou comprar meus remédios. Eu sou cardíaca, eu sou cardíaca, tenho atrose nas minhas pernas. Então, eu vivo, olha aqui, olha aqui, consegue enxergar? Ah, olha só. Bastante remédio mesmo. Mas credo, e quando está chegando no fim, eu já tenho que comprar, né? E qual que é a sua cidade aí, a sua região? Santa Maria. Ah, Alice. Santa Maria, bora no bairro Tomazete. Ih, então é gaúcha também, mas eu quero saber, a senhora toma o chimarrãozinho aquele ainda ou não? Mas sim, tomo, claro que eu tomo. Só que hoje eu levantei e fui para o centro para ver por que não veio a minha conta de água e de luz, não veio esse mês ainda, daí tive que ir lá, gastar com táxi e ir lá no centro. Porque eu não posso andar de ônibus por causa das minhas pernas, né? Tem tudo isso. Mas que coisa, Ana Maria. Ai, João, mas que maravilha, eu não acredito que tu fez isso comigo. Olha aí, que bom que a senhora está feliz, eu fico muito feliz junto com você. Não precisa ficar, a senhora que é cardíaca aí não se ataque, porque agora vai começar a melhorar as coisas aí também. Então, pode ficar feliz. Deus, não, que o senhor te abençoe, tu sabe que eu sempre faço oração por ti. Eu não sou, não sou, como é que é, não sou católica, não sou evangélica, mas eu sou muito apegada a Deus, sabe? Todos os dias eu faço minhas orações, de manhã, de tarde, de noite, eu estou sempre fazendo minhas orações. Não sou de estar lá na igreja, lá. Mas sempre boto meus amigos, as pessoas que conheço nas minhas orações, e tu é um que faz, eu acho que um ano, mais ou menos, que o senhor entrou nas minhas orações. Eu fico muito feliz, Ana Maria, isso enche o meu coração, meus olhos de alegria, porque a gente tem que fazer isso para as pessoas, tem que orar, tem que... Um passo gauchinho, né? Exatamente. Um passo gauchinho nos representando por aí. Exatamente, eu fico muito feliz em saber isso, que a senhora também me coloca nas orações, e a gente está aqui sempre para ajudar um ao outro. Eu acho que a gente está aqui na Terra para isso, é a nossa missão, é isso. Eu fiquei muito feliz em estar ligando para a senhora e estar passando essa notícia, eu vou falar o valor agora, não, fica tranquila aí, a senhora já tomou os remédios do coração, né? Sim, sim, olha aqui, já tomei. Então tá bom, então tá bom, manda um abraço para o pessoal da sua família aí, a senhora acabou de ganhar um pix de 500 reais, que eu espero que... Quanto? 500 reais, eu espero que isso ajude bastante a senhora, eu espero que... Muito obrigado, eu desejo o mesmo para a senhora, para a sua família também. Muito obrigado. E continua me assistindo aí também nas lives, vamos lutar junto, vamos trazer coisa boa. Eu olho tudo, eu olho no Instagram, eu olho no... No blog lá também, no blog, no YouTube... No blog, no YouTube... No Facebook... Eu estou sempre olhando, sempre olhando, sempre... E vem ali para mim, quando entra alguma coisa, tem a taxa assim, eu já entro lá, largo o que eu estou fazendo e entro lá. Que bom, e foi isso que trouxe a sorte para a senhora, a senhora assistir. E o que você diz? Manda uma mensagem para as pessoas aí que estão assistindo esse vídeo aí. E não, perlar, quem não é associado, que entre para o teu blog, entre para o teu aplicativo aí, que olha, é maravilhoso. A gente está sempre por dentro das coisas, sempre por dentro de tudo. Graças a Deus. Muito obrigado. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Muito obrigado, Deus continue abençoando você. As pessoas que não estiverem contigo não estão com ninguém. Muito obrigado, aí eu fico feliz com isso, Deus continue abençoando você, a sua família, daqui a pouco a equipe vai entrar em contato com você. Você já vai receber o dinheiro hoje, vai receber o dinheiro hoje na tua conta aí. Quanto tempo eu posso ir lá? Vai, a senhora vai receber o dinheiro, o Pix vai na tua conta já, vai receber daqui a pouquinho já. Eu vou entrar na minha conta já, direto. Vai entrar na tua conta. Muito obrigada, meu amor, muito obrigada, Deus te abençoe. Um abraço para você. Que Jesus esteja sempre contigo, tá? Tá bom, chegou em boa hora esse dinheiro aí, Dona Maria. Mas, credo, você chegou e eu, agora mesmo que eu cheguei da rua, eu dei meu último 50 reais para pagar o táxi, aí eu digo, o que eu vou fazer agora? Daí vim pegar os remédios ali, tem remédio faltando, o que eu vou fazer para comprar remédio? Aí tem que pegar táxi lá no centro de novo para tentar alguma coisa, eu pensei em comprar na farmácia para pagar no final do mês. Ainda bem que eu tenho essa farmácia que fazem isso para mim, né? Que coisa boa, então eu fico feliz que vai ajudar bastante a senhora. A equipe daqui a pouco já vai mandar o dinheiro para você aí. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Um abração, tudo é bom. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Muito bom. Valeu, tchau, tchau. Olha aí, essa é a felicidade da Dona Maria, né? Ela estava faltando dinheiro para remédios, estava com dificuldade e assistiu os nossos vídeos, assistiu, vê o nosso Insta lá, vai lá no nosso blog, com certeza isso trouxe sorte para ela também, né? Porque a gente está aqui para se ajudar. Então, você que não ganhou, não fica triste, porque nós queremos dar várias oportunidades para você. Eu quero fazer essa pergunta para você, se você ganhasse esse dinheiro agora, mas eu quero ler os comentários aqui, vai ter mais sorteios agora, mas se você ganhasse esse dinheiro agora, que nem a Dona Maria que já ganhou aqui, que nem a nossa Felizarda que também já ganhou agora há pouquinho no nosso canal, o que você faria com esse dinheiro agora? Se você ganhasse R$500,00 na sua conta, ou se, será que vem surpresa aí? Será que vem um valor ainda maior agora? Então, mas me conta aí que eu quero ler o seu comentário e não saia do vídeo que eu tenho uma surpresa para você. Eu quero ler aqui o que as pessoas estão colocando aqui, para que as pessoas usariam esse dinheiro aqui na nossa live de hoje. A Raquel Pereira, ela falou que vai pagar minhas dívidas, né? A Expedita falou que ajudaria a filha dela, a Elisabete Barbosa falou que vai pagar as dívidas, né? A Maria colocou um negócio muito lindo aqui, a Maria Nicole, ela falou assim, eu fiz um voto de ajudar uma pessoa se eu ganhar. Muito obrigado, olha só que coisa linda, ela ajudaria uma pessoa. A Cátia Nascimento falou que ia comprar alimentos, a Heloísa também falou que ia comprar comida, ia no mercado. A Paulina falou que iria pagar o aluguel, a Maria Fátima vai pagar as suas contas. Vamos ver quem mais está comentando aqui, gente, é muita coisa legal aqui. A Doralice falou que pagaria o cartão dela, então é muita gente que quer ganhar esse dinheiro. Então, por isso que eu quero preparar isso. A Lúcia Araújo, inclusive, ela é membro do nosso canal, ela disse assim, foi merecedora, porque vocês viram a situação que estava a Dona Maria. Estava com uma caixa de remédio na frente do colo dela e não sabia de onde ia tirar o dinheiro. Ia ter que comprar fiado na farmácia e tu sabe que, a gente sabe que não é qualquer farmácia que vende fiado. Vende a prazo, não tem mais crédito no cartão, não tem onde tirar. Acaba faltando com algo que seria, talvez, essencial para a vida da gente, que é um remédio. Principalmente, a Dona Maria aqui, que o caso dela era cardíaca, não pode ficar sem remédio. Então, eu fiquei também muito feliz. E Deus, ele escreve certo por linhas tortas. E, às vezes, é quando a gente está nessa extrema necessidade que as coisas vêm. E tu viu a surpresa da pessoa. A Maria, ela ficou surpresa em ganhar. Será que você vai ficar surpresa ou surpresa também de ganhar os prêmios aqui do nosso canal? Então, não esquece, gente. Vai ter mais sorteios aqui. A gente vai fazer, faz o cadastro depois. Tem dois links ali. Tem o link para você que não ganhou, que quer fazer o empréstimo consignado com a João Financeira. Está ali o link. E o link para o sorteio também está fixado ali. Em breve, a gente vai ter uma nova live aqui que vai ter sorteio. Então, fica ligado. Quando vier a notificação, ativa o sininho ali do nosso canal. Liga as notificações para receber lá do Facebook também. Pode ganhar. O pessoal que está lá, aperta o like aí. Em breve, a gente vai ter uma nova live. Então, eu vejo vocês nas próximas lives, com próximos sorteios aqui, sempre com novidades. Eu vou trazer muita coisa boa para você. Então, que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos vemos em breve aqui com mais sorteios. E pode esperar que eu vou estar aqui como embaixador dos aposentados, aqui para ajudar todos vocês. Deus continue abençoando a todos vocês. E aí